Canoas, me corta para a imagem de canoas, é caótica, relato, é cenário de guerra, voluntários até das serras que deslocam o município. Muitos helicópteros também estão em sobrevoo na cidade, em busca de pessoas iliadas. As imagens são impressionantes, tá? Do portão do vano, ontem a gente falava com o nosso correspondente, justamente de canoas, no Rio Grande do Sul, daqui a pouco a gente entra atualizando o que foi novidade de ontem pra hoje e a situação de momento por lá. Veja os barcos, Carol, preocupação nesse ponto, sabe o que é? Tinha vários pontos da cidade que estão sem energia e muitos cortaram a energia pra justamente não causar feridos ali. Por quê? Tem postes ali e fios que ficaram expostos e conectados à água e essas pessoas transitando de barco ou às vezes até a Nato, pode alguma descarga elétrica provocar algum outro acidente, provocar mais feridos. Então essa é uma das preocupações também desses voluntários que tava dificuldade ontem pra chegar até água pra eles. Você não viu agora há pouco o prefeito falando ao vivo com a gente que tá faltando água em boa parte dessas regiões? Água potável, água pra se beber. Imagina, tenta você de casa aí ficar um dia sem água, sem beber água. Já não é terrível, tem pessoas há três dias em cima das suas casas aguardando sem água, sem comida, no frio. Me abre o áudio aí do vídeo. Acompanhe a movimentação direto de canoas. Voluntários da Serra, é o povo ajudando o povo. É autoridades que já estão no local, mas na maioria, na grande massa ali, é o povo ajudando o povo. Imagem forte de quando o DIC de proteção contra as cheias de São Leopoldo...